Se você lamber a perereca A pessoa ligou agora o programa e disse assim Qual é? Esse assunto está incrível Estão lambendo a perereca Porque tem, eu não sei se é lenda Mas dizem Que tem algumas pererecas Que se você lambe Vocês Você Carlinhos, desculpe, você está presenciando Uma reação saudosa Do Bira Ah, eles têm alucinóides, têm opioides Ô Bira, vai embora Vai embora Não tem opioides Porque tem riponga que sai lambendo qualquer Sapo Bira, recolhe Recolhe